Se você clicou nesse vídeo porque quer descobrir alguma forma pra fazer com que seu número nunca mais caia no WhatsApp, leve o famoso banimento, esse aqui infelizmente não é o lugar certo e pra falar a verdade, nem existe essa palavra nunca levar ban no WhatsApp. Você, em algum determinado momento, irá levar um banimento dentro dessa plataforma no momento que você menos esperava. Você precisa gravar isso na sua mente. O WhatsApp de hoje não é o mesmo de 2, 3, 4 anos atrás. Antigamente, de modo manual, você conseguia enviar milhares de mensagens pra várias pessoas nessa plataforma utilizando um único número. E detalhe, esse termo bloquear nem existia, porque dificilmente isso acontecia em algumas épocas atrás. Já nos dias atuais, fazer disparo em massa com um único número já é coisa que não existe mais. Hoje você precisa comprar vários números pra dividir entre eles a quantidade de disparos, precisa fazer aquecimento de números, precisa tomar cuidado com seu IP e vários outros fatores. Hoje não importa se você compra um único número ou até mesmo sem números. Todo número, seja ele físico ou virtual, se antes você não passar esse número pra uma etapa chamada aquecimento, se você não fizer isso com pouquíssimas mensagens que você começar a enviar, pode deixar anotado. Você vai tomar um banimento dentro dessa plataforma. Então preste atenção, se você não quer ter mais o sofrimento de comprar um número, ativar ele, começar a fazer alguns disparos em massa e logo em seguida esse número cair, você precisa seguir algo que eu citei aqui como a etapa mais importante, que é o aquecimento. Se você quer começar a utilizar essa plataforma ou já utilizar ela, mas está tomando muito banimento, com certeza é porque você não está seguindo essa regra aqui, que eu coloquei ela como a etapa mais importante, que é o aquecimento. Esse é um processo que envolve a simulação de atividades orgânica típica de um usuário comum do WhatsApp, o que ajuda a evitar com que o sistema de detectação do WhatsApp identifique o envio em massa como atividade suspeita e potencialmente bloqueia as contas os quais esse número está cadastrado em algum chip. Hoje, para você que quer ter um número forte, que vai aguentar pancada ali que você vai colocar em cima dele e que vai te trazer um ótimo resultado, hoje o tempo mínimo para deixar qualquer número novo pronto para começar a fazer disparo em massa é de 7 dias. Mas como eu sei que você aí não tem paciência, você é uma pessoa apressada e quer começar a fazer disparo em massa o quanto antes, eu vou te passar aqui agora um passo a passo simples e fácil para você aplicar e estar reduzindo essa taxa de 7 dias para começar a fazer disparo em massa a partir do segundo dia de número aquecido. Está duvidando? Então vem comigo. Passo 1. Após comprar o número e ativar junto a plataforma, você vai simplesmente pegar 10 contatos da sua agenda, pode ser familiar, pode ser parente, amigo, qualquer pessoa. Você vai pegar esses contatos e após ativar o seu número, você vai mandar alguma mensagem como essa. Oi fulano, esse é meu número novo, já salva aí. Oi boa tarde, esse é meu número novo. Opa, perdi o outro número, já salva esse aí. Aquela mensagem padrão, como é de lei. Qualquer usuário que compra um chip novo, ele simplesmente faz sempre o primeiro contato com alguém com uma mensagem como essa, falando que é um número novo e pedindo para a galera salvar. E claro, pede para essa galera te responder. Não importa, pode ser com qualquer coisa. O mais importante é que essas pessoas te respondam. Após fazer isso, deixe esse número descansando por 3 ou 4 horas e não envia mais nada. Não tenta entrar em nenhum grupo, não tenta mais fazer nada na plataforma. Depois de passar esse tempo de 3 ou 4 horas, você vai entrar novamente no WhatsApp e vai postar uns status. Pode ser qualquer coisa. Postou os status? Agora chama mais 3 pessoas, qualquer pessoa, e manda alguma mensagem e começa a ter um diálogo com essa pessoa. Igual um usuário como faz. Chama alguém no WhatsApp, manda um oi, tudo bem, a pessoa responde. Começa a trocar ideia ali, seja da vida, de algum assunto específico, mas tem um diálogo entre duas pessoas. E é isso que você deve fazer. E essa conversa tem que ser no mínimo de até 2 horas. Pode ser até mais um pouquinho, mas não pode ser menor que esse prazo. Ah Vinicius, cara. Mas eu não tenho esse tempo para ficar perdendo meu tempo ali, conversando com outra pessoa para aquecer o meu número. Quero um jeito mais fácil. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Se você quer fazer esse processo de modo automático, para simplesmente programar algumas opçõezinhas ali, e já ter uma pessoa falando com você dentro do WhatsApp, eu tenho essa ferramenta que eu uso, que ela se chama Zap Ninja. É uma automação completa para o WhatsApp. Se caso você tenha interesse e queira conhecer cada detalhe dela, já tem um vídeo no canal, vou deixar recomendado aqui no card para você ir lá conhecer. Dentro dessa ferramenta, dentro das várias funções que ela tem, existe uma função específica, que é essa aqui ó, aquecedor de WhatsApp. Essa função é o famoso maturador de número, o aquecedor de número. Com essa funçãozinha aqui, você consegue conectar dois números de WhatsApp, ou até mais, e fazer com que eles comecem a conversar entre si, um mandando mensagem para a outra, como se fosse duas pessoas normais conversando sobre algum assunto. E o mais da hora, após você selecionar suas contas, você consegue também definir um tipo de mensagem. Então você pode ir no chat GPT, pode ir em qualquer lugar, gerar uma mensagem, seja sobre qualquer assunto, e colocar aqui. Eu, por exemplo, uso a padrão que vem. É uma mensagem toda em inglês, não faz tanta diferença, pode ser tanto no português ou no inglês. E isso aqui vai fazendo aquecer o meu número. E também tem a configuração de atraso. Você consegue configurar o atraso entre as suas mensagens. Para não ficar algo também bem rápido, durante duas horas ali, só conversando, mandando mensagem para o outro, adoidada. Dá para configurar e os dois ir enviando mensagens aos poucos. Igual esse vídeo que você está vendo. São dois números conectados na plataforma, um mandando mensagem para o outro, fazendo eles ficarem aquecidos. Você pode ligar essa função e deixar ela ativada durante duas horas. É o período máximo que eu recomendo para vocês colocarem de início. Depois disso, feche esse WhatsApp e aguarda o próximo dia. No segundo dia, o que você vai fazer? Você irá acordar, não importa qual horário seja, mas já abre o seu WhatsApp e posta mais um status. Pode ser motivacional, aquelas mensagens de bom dia, qualquer coisa que um qualquer usuário comum fazeria dentro dos seus status. Depois disso, envia mais 10 mensagens para contatos seus e comece a conversar com essa galera. Troca algumas mensagens, manda algumas figurinhas, manda áudio se for possível. Para você mostrar para a plataforma que você é um mero usuário comum, que está usando como qualquer outra pessoa. Para trocar conhecimento com outras pessoas, conversar com alguma pessoa durante 10, 20, 30 minutos ali, trocando mensagem. Deixe esse número descansando por mais duas ou três horas. Após fazer isso, aí se vem a etapa agora que você tanto queria. Dá para começar a fazer os disparos em massa. Mas lembrando, não vem logo meter mil, dois mil, três mil, cinco mil disparos num único número, porque ele não vai aguentar. Começa de baixo, depois vai aumentando a quantidade durante alguns dias. O que eu recomendo você fazer? Se vai utilizar um único número, manda 50 mensagens e espera o próximo dia. Se vai utilizar dois, 50 em cada um. E por aí se vai. Após passar o período de sete dias, você mandando 50 mensagens em cada número, aí você pode aumentar a quantidade. Vai aumentando gradativamente, 50, depois pula para 60, 70, até chegar um topo, que eu recomendo qualquer pessoa fazer. De 150 a 200 envios no máximo, por número, dentro do WhatsApp. Você fazendo esses passos, você vai ver que seu WhatsApp vai durar muito mais. Você vai conseguir obter muito mais resultado com essa plataforma. E sério, se você também quer uma ferramenta para fazer envio em massa dentro do WhatsApp, está precisando automatizar o seu negócio, a ferramenta Zap Ninja pode te ajudar com isso. Tem especificamente uma função de envio em massa aqui, que através dela, você pode estar fazendo disparo em massa diariamente, para quantos números você quiser. É uma ferramenta bem completa, tem atualizações periódicas, tem todo um treinamento passo a passo, que o mentor sou eu mesmo que te ensino. E sério, o que é o mais importante? Tem um suporte de qualidade dentro do meu próprio WhatsApp, eu mesmo que respondo você, para tirar todas as suas dúvidas. Essa estratégia vem funcionando comigo, pode funcionar com você também, com certeza. E sério, só aplica e depois vem me falar o resultado que você obteve. Esse foi o vídeo, espero ter ajudado. Aqui no canal, eu tenho vários e vários outros vídeos, aonde eu passo várias outras dicas, para você evitar ao máximo tomar banimento dentro dessa plataforma. Se caso você queira conhecer, aqui na descrição, eu vou listar os três melhores vídeos que eu tenho, sobre o WhatsApp, para você dar uma conferida. Então o vídeo foi esse, um forte abraço e valeu!